Fala galera, aqui é João Pedro fazendo outro vídeo e esse vídeo é do jogo da bike e eu vou mostrar pra vocês como que se joga, eu tô no deserto e no nível 4 eu vou mostrar pra vocês como que se joga e assim quando eu quero é só clicar e quando você quer tomar cuidado ó quando você se quiser abaixar é só colocar o celular embaixo e quando você quer que a mato vá em cima é só colocar o celular pra cima entendeu Pronto, ganhei! Pronto, ganhei! Já tô no outro nível, que é o nível 5 Eita! Eita! Que difícil! Mediador devagar Pronto, já passei Ah não! Droga! Aff! Espera, deixa eu dar pausa Pronto! Que droga! Coca! era... Não! Hum... Vai! 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 Finalmente, trabaik? Do you want to go fast, do crazy, stand, hand, half-cost, power, hall, and on bike? Ah, vou. Oxi. Superbike. Essa é a loja de bike. Esse aí é pago. Eita, não vou pagar não. Eu não vou pagar essas bikes todinho, não. Prefiro essa. Droga! Vai sim! Nem uma estrela. Puxa! Que droga! Eita! Ah, fie! Ah! Puxa! 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 Que droga! Vou vencer. Vou vencer. Ufa! Quase! Droga! Eita! 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 Não! Quase! Vai! 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 Finalmente gente! Duas estrelas! Gente! Se gostaram desse vídeo, clica em gostei e tchau! 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 Tchau!